Tá afim de comprar coins pra montar um time incrível no Ultimate Team? Então dá uma passadinha lá na MMDA e utilize o código FULL pra ganhar 3% de desconto. O link vai tá aqui embaixo na descrição. E aí, galera? Tendo mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, cara, um vídeo especial com a participação especial aqui de uma pessoa que ainda aparecia há muito tempo no canal. Não era convidado. Guilherme. Beleza, esse aqui é o Francisco. Até ontem torcia pro Barcelona, hoje torcia pro PSG. Não, esse eu já apareci em vários vídeos com o casaco do PSG, tá? Fica lá. Tá bom. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer um draft aqui no FIFA 16, beleza? Um draft antigo aí. E vamos tentar pegar o 190. Já tamo aqui no FIFA 16. Olha lá meu histórico, 91 vitórias. Aprende, né? Não, joguei online. Beleza, vamos entrar aqui 15 mil moedas. Sim, lá se vai ver as últimas moedinhas. Formação, vai, escolhe aí. Não, a 5-2-2-1 é melhor, cara. Então bota. Obrigado. Já que tu tá escolhendo tudo. Ó. Cristiano Ronaldo. Não, vamos de Daniel Alves, pô. Por que? A Liga Italiana é mais forte? Não, brincadeira, brincadeira. Vamos de Cristiano Ronaldo. A inglês pode ser que seja mais forte. Não é não, Cristiano Ronaldo é melhor mesmo. Ataque. Silêncio, silêncio. Nossa, só vem carta especial, hein? Meu Deus do céu. Mas ninguém na Espanha. Beleza, quer então? Ah, vamos no Giroud, porque aí pode ser que a gente faça alguma coisa da Bacar depois, entendeu? É, fora que não tem nenhum francês, né? Ah, pode ser que tenha aqui. Gris, mas francês. Nossa. Não apareceu aí. Que coisa horrorosa agora, hein? Mentira, bota o Jaguri. É, melhor, melhor. Nossa. Espero que venha algum cara melhor, se não... Chave mesmo, chave mesmo. Gabi. Dá azar mesmo, hein, cara? Vamos ter que pegar nem o ouro raro aqui. Cruz credo. Beleza. Gabi. Nosso melhor até agora foi o Cristiano. Ah, aleluia. Vem um tot. É, francês pelo menos, no meu Twitter. É, pelo menos aquele cara no Giroud também é francês. É, mas não vamos ficar com 100 de três anos, mas não tá bom. Ah, mas tem um banco ainda, pô. Beleza, vem Felipe Luiz. Ah, Jefferson... Vamos de Felipe Luiz, né, pô? Pra dar clínica com o Cristiano. Ou Gaia. Não, melhor. O Gaia não vai dar com ninguém. Só com o Champ, né? É, melhor ir com o Felipe Luiz. Meu Deus, cara. Agora que eu tô pensando em ficar pedido. Pô, não tem nenhum espanhol e nenhum francês. Mas tem o... Mas tem o cara da Baclis, velho. Ah lá, ó. Tô mudando a nossa sorte já aqui, ó. Mas cheirando? Mas cheirando. Vai cheirando? Vai cheirando, vai. Vamos escolher ele aqui, então. Daqui a pouco vem o Messi aí no banco. Que bom que nós estamos... Que nós estamos muito feitos. Vamos... O Davi Luiz não tá no tio assim ainda. Esse cara aí é francês. Qual é o nosso empresamento? Que vergonha. Tamo bem até agora. Bem fedido. É. Bem, bem. Nemar, nemar. Caraca, maluco. Finalmente. Beleza. É que nemar tem crise. Que ele saiu, o nego não botou no titular. Agora vem Messi. Tá de drinks? Pô, Messi. Porra, não. Cê viu isso? Caraca, mano. Que cagada, meu Deus do céu. Que cagada, não. Espere aí. Tá bom. Ah, mas eu tamo com o que eu tava puxando lá. Olha, é, moleque. Te falei. Lateral direito a gente já pegou o Daniel Alves, então não faz sentido. Lateral esquerdo a gente já tem o Coisa, também não faz sentido. Porra, vamos de que aqui? Sei lá, velho. Vamos de Carvajal. Carvajal. É, Jota. Carvajal. Porra. Beleza. Marcelo, Bailly. Ah, agora ficou difícil, hein. Não, mas a gente não vai usar a lateral esquerda. Vamos botar, então, o Santos pra aumentar o over no banco, entendeu? Vamos de maior over, então, pra botar na reserva. Maple. Já que eu tô falando em inglês. Ó, falando no... Não vem ninguém bom, não. Só o Pedro. O Chatoque. O Chatoque? Vamos escolher os... Tu nem sabe quem é esse cara. O 87. Chatoque. Walker. Godin. Walker. Godin, cara. Eu sei, cara. Cara, essa cartinha do FIFA 16... Aí, tem outro Walker. A cartinha do FIFA 16 é muito maneiro. Ó, o zagueiro da... Acho melhor a gente ir no zagueiro, hein. Vai no Arribas, então. Ah, Rias. Beleza. Goleiro agora, então. O Chou. Foster. Tá, o Oxô é melhor, mesmo. Pra química é melhor o Oxô. É. Beleza, então. Tamo formado aqui o nosso timão aqui. E vamos ver se a gente consegue... É, vamos mudar aqui agora. E vamos ver se a gente consegue chegar no 190, beleza? E a nossa bosta do nosso draft foi... Ah, perdemos só por cima. Pô, isso é muito... Isso é muita coisa, cara. Muito bom, muito bom. É, velho. Não tem mais o que fazer, então, aqui. Tá bom. Perdemos só por cima. Um pouco, um pouco. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like aí que vai ajudar bastante. A gente ia fazer no FIFA mais antigo aqui. Só que não abriu no meu computador, por acaso, o outro FIFA. E a gente teve que fazer aqui no FIFA 16. Pessoal, deixa o seu like aí, por favor, que é nóis. Se inscreve no canal, se você não me conhece aqui também. Tamo junto, então, pessoal. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.